Aleluia! O Senhor Jesus é quem deve brilhar em nós. Amém? É esse o brilho que nós devemos profetizar para os nossos irmãos sobre a vida deles. O brilho de Jesus. Só Ele pode todas as coisas, só Ele faz todas as coisas. E com Ele, ainda que estejamos no deserto, nós conquistamos o impossível. O Senhor não nos diz que nós não passaremos pelo deserto, mas nós sairemos dEle. E com o impossível nas mãos, quando a luz do Senhor brilhar em nós. Amém? O deserto não é meu lugar Eu nasci pra conquistar o melhor Deus Correrei, abraçarei duas promessas Vou em busca do impossível Correrei, abraçarei duas promessas Eu vou em busca do Senhor Correrei, abraçarei um espírito, meu Deus Minha fé está firmada em seu dor Uma coisa eu sei, Deus está comigo Louvarei tua promessa Louvarei tuas promessas O que você vê vai acontecer A palavra, me darás, me darás Impossível, vai acontecer A palavra, me darás, me darás Me darás, me darás Nasci pra conquistar o grande Deus Louvarei a praça de tuas promessas Vou em busca do impossível Louvarei a praça de tuas promessas Uma coisa eu sei, Deus está comigo Louvarei tuas promessas Eu louvarei, louvarei tua promessa Impossível, vai acontecer Sim, a palavra, me darás Impossível, vai acontecer Sim, a palavra, me darás Impossível, vai acontecer Diga Diga Impossível, vai acontecer Impossível, vai acontecer São mais solidos do que Deus Insparium, vai acontecer São mais solidos do que Deus Espíssimos, vai acontecer Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou mais alto do que os pensamentos do Senhor, sou É o nosso Senhor, só mais alto do que o que é Foi possível, vai acontecer Eu sei, o que é o meu Deus Me enganarás o que eu te serei Foi possível, vai acontecer Eu sei, o que é o meu Deus Me enganarás o que eu te serei Aleluia! Oh, aleluia! 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 Nós fomos comprados por um sangue precioso Amém? E hoje nós somos livres para adorar ao Senhor Amém? Amém! Amém? Amém! Amém! Glória a Deus! Vai, espalha! Eu fui comprado, você pode cantar, juros e picado, o que? A minha vida foi pagada lá na cruz O meu passado, o que? Tá tudo pagou Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, juros e picado A minha vida foi pagada lá na cruz O meu passado, tá tudo pagou Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pulando, 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 pulando Não vai se sentir de Deus ver Todo mundo pulando, 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 pulando Não vai se sentir de Deus ver Todo mundo pulando, pulando, pulando Não vai se sentir de Deus ver Todo mundo pulando, 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 pulando Quem foi comprado pelo sangue pessoal de Jesus É o prado de... Eu fui comprado o quê? Justificado o quê? A minha vida, isso é sério, irmão Foi paga na cruz O meu passado o quê? Tá tudo pagou O quê? Foi apagado o quê? O meu gerou Eu fico pago Justificado A minha vida Foi paga na cruz O meu passado Tá tudo pagou Foi apagado Foi paga na cruz O meu Jesus O meu passado Não precisa de Deus Não precisa de Deus Não precisa de Deus Paga suas mãos assim, ó As duas Com mim, vai Jesus 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 Jesus, tenha salvação Jesus 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 Deus Ele Ele J'cerła Jesus Todo mundo pulando, pulando 1, 2, 3 Na voz do de Deus A ele com o da U Se você foi comprado por esse sangue Que é um prato de lindona Pra pegar a igreja No caminho do povo de Deus O prato de vitória O prato da igreja Que são todos os ex E senhores, senhores Aleluia Aleluia Aleluia